e bora para mais um reviewzinho aqui o repetidor de seta que eu achei no Allianzpress demorou basicamente um mês para chegar para ver como é que veio aqui mais ou menos um mês para chegar bora ver como é que veio está a caixinha dele mais nada por dentro bem embaladinho vamos ver se para o repetidor que veio aqui será que é tão pequeno assim eu pedi transparente e as duas sapatilhinhas para encaixar mais nada led ledzinho só não veio o fio né se der certo na conexão do edis está bom a conexão dele e aí eu vou instalar eles e depois eu vou mostrar para vocês como é que ficou se funcionou certinho belezinha olha aí ó a setinha que comprei no Allianzpress é muito top muito top aí ó repetidorzinho E aí o que é celular não pega nem corre E aí E aí E aí E aí E aí